Fala aí galera, você como eu é louco por drywall. Pessoal, estou aqui com mais um presente da Enril, que a gente vai começar a usar aqui na obra. Essa parafusadeira que o Alexandre está filmando aqui, a TSW18LiBL Solo. Essa parafusadeira é uma parafusadeira de impacto, pessoal. Ela serve até mesmo para tirar pneu de carro, tá? Como vocês podem ver aqui, ela consegue tirar as porcas da roda, tá? Tanto de carro, até mesmo de um caminhão, tá? Ela tem muita força mesmo, pessoal. Isso aqui é uma ferramenta de muita força. Deixa eu abrir aqui para poder mostrar para vocês. Ó, muito bonita, boa empunhadura, tá? O desenho dela é muito bom mesmo, tá? Tem botão reversível. É muito bonita, muito bonita. Boa, bom peso. Por enquanto está sem a bateria, né? Eu vou botar a bateria, tá? E o que eu achei legal, pessoal? Isso aqui vem o... Isso aqui é um suporte, né? Para a gente prender ali. E poder pendurar no cinto, tá? Isso aqui é o suporte que a gente prende aqui. E serve para pendurar no cinto. E o que eu gostei muito, pessoal? Por quê? Porque esse tipo de chave de impacto, essa... Esse tipo de ferramenta, né? Ela vem própria para você poder colocar aqui o soquete. Para você poder tirar a roda do carro. Para você poder tirar algumas coisas que usa soquete, né? Então, essa ferramenta, ela veio com esse adaptador. Já vem com esse adaptador aqui. Tá? E com esse adaptador, você consegue colocar aqui um bits. Você pode colocar o alongador e colocar o bits, ó. Tá? E ela vai trabalhar para a gente. Porque trabalha com drywall, né? Ou trabalha com steel frame. Você vai conseguir trabalhar com ela. Tomando cuidado, porque ela é uma ferramenta muito forte, pessoal. Ela é uma ferramenta muito poderosa, né? Aqui eu estou usando a bateria da Enrile, da linha Power X Change. Que tem uma grande vantagem, né? Que ela cabe em várias ferramentas. Podem ver que a bateria já está bem usada, né? Está bem usada. A gente está usando muito mesmo as ferramentas aqui da Enrile na obra. Né? E aqui, ó. Tá? Muito bacana mesmo. Tem essas luzes de LED que te ajudam para você poder trabalhar em locais que tiver pouca claridade, né? Uma excelente ferramenta. Pessoal, muito bonita. Muito bonita mesmo. Uma ferramenta muito bonita. Uma ferramenta boa, leve. Apesar da bateria ser uma bateria de 5.2, né? Vai ser uma bateria grande, uma bateria forte. Mas ainda assim, a ferramenta ainda fica uma ferramenta gostosa. Ela tem uma boa empunhadura, muito boa para trabalhar, tá? Então, quero deixar aí meu agradecimento a Enrile, tá? Por mais esse presente. E a gente vai começar a utilizar ela aqui na obra aqui agora, pessoal. Porque a gente está trabalhando aqui numa área que ainda o Alexandre pode mostrar aqui, ó. Ainda tem muita coisa para fazer aí de elétrica. A gente está com um pouco de dificuldade com o ponto de luz. Então, estou usando todas as ferramentas, a bateria que a Enrile nos cedeu aqui nesse lugar. Muito obrigado aí a Enrile. Fica a dica aí para vocês. Eu vou deixar aqui no comentário, pessoal, aqui na descrição aqui. Eu vou deixar para vocês aqui o site da Enrile, onde você pode estar vendo mais informações sobre essa ferramenta. Não é uma parafusadeira para drywall, tá, pessoal? E nem para steel frame. Isso aqui é uma ferramenta muito mais poderosa do que nós necessitamos. Uma força infinitamente maior do que nós necessitamos. Mas fica aí a dica aí para vocês, tá? Quem, de repente, trabalha aí tirando pneu de carro. Quem trabalha, de repente, com soquete, precisando aí soltar parafusos, cestavados e tal. Uma excelente ferramenta aí, como todas as ferramentas da Enrile é. Tá ok? Mais uma vez, obrigado aí a Enrile. E um abraço aí para você que, como eu, é louco por drywall.